Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais um trabalho? Agora nós vamos fazer esse trabalho aqui. Eu tenho uma encomenda desse trabalho, tá? Por isso que eu estou fazendo o vídeo dele. Creio que aqui no YouTube já tem vídeo desse trabalho, mas como me pediram pra fazer o vídeo e eu já tenho uma encomenda, então não me custa fazer o vídeo. Eu vou deixar esse gráfico aqui disponível na página, na minha página no Facebook e no meu grupo, tá? Esse gráfico estará disponível, eu não vou trabalhar com ele. Como vocês sabem, eu não enxergo tão bem, eu vou trabalhar com esse aqui que eu pedi pra recortar e fazer dois gráficos. Então, desse lado eu tenho onde eu vou dar início e desse outro lado eu tenho a outra parte, tá? Mas o que vai estar disponível pra vocês lá é este aqui. Então, vamos lá. Vamos dar início ao nosso trabalho? Eu vou usar a linha Anne, hoje na cor vermelha, porque é pedido da minha cliente, ela pediu nesse vermelho a numeração 3635. É um vermelho bem vivo, é um vermelho muito bonito. Então, é 3635. E uma dica que eu quero dar pra vocês, quando vocês forem comprar a linha, o barbante, que seja pra um determinado trabalho, que vá mais de um rolo, procurem comprar a mesma quantidade com o mesmo lote. Porque, às vezes, falta o material e chegando lá na loja tem a mesma numeração, mas não tem o mesmo lote. E, às vezes, dá diferença na cor. Tá, pessoal? Pra esse trabalho aqui eu comprei três rolos. Não sei, eu nunca fiz esse trabalho, não sei quanto vai, mas preferi comprar três pra não ter problemas depois. Já iniciei aqui, ó. Já fiz o meu cordão, só que eu vou dar início com vocês, pra que vocês vejam como iniciar. Nós vamos dar início com 121 correntinhas, tá? 121 correntinhas. Eu sempre trabalhei com a linha Anne com agulha 1,75. Mas, agora, eu vou trabalhar com agulha 2. Eu já fiz um trabalho com agulha 2 e vou fazer este também. Por quê? Porque o meu ponto tá muito apertado. Então, vamos lá, meus amores. Façam aí 121 correntinhas para darmos início ao nosso trabalho. Aqui eu fiz só uma pequena quantidade, com o restinho de linha que eu tenho aí, só pra mostrar pra vocês como nós vamos dar início. Eu vou dar início aqui, ó. Aqui. Aí, a gente vai fazer isso aqui, vai voltar fazendo a ponta, depois a gente amarra o fio e continua. Eu ia iniciar da ponta, mas tem muito aumento. E aumento, né, não é todo mundo que gosta de fazer, eu pelo menos não gosto. Então, eu vou começar por aqui, tá? Então, depois das minhas 121 correntinhas prontas, eu vou laçar o meu fio. Vou contar. É que aqui eu tô com dificuldade, porque tá escuro, tá chovendo. Mas eu vou na minha quinta correntinha. Conto a partir da agulha. Essa que tá na agulha, eu não conto, tá, meus amores? Essa que tá aqui, eu não conto. Eu conto a próxima. Então, eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Já tenho dois. Laço o meu fio novamente, vou aqui na próxima correntinha e faço mais um ponto alto. Já tenho três. Laço o meu fio novamente, vou na próxima correntinha, faço mais um ponto alto. Tenho quatro. Vou fazer assim por 19, 19 pontos altos. Já tenho aqui, ó, quatro. Vou fazer mais 15, sem pular nenhuma correntinha, tá? 19. Ponto alto em cima de correntinha, sem pular nenhuma. Pronto, terminei as minhas 19 correntinhas. Terminadas as 19 correntinhas, eu vou fazer uma... Correntinhas não, meus amores, me perdoem. 19 pontos altos. Terminados os 19 pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base, duas correntinhas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto. Formando aqui o meu quadradinho. Tá? Faço... Deixa eu ver no gráfico. Faço aqui mais quatro pontos altos, ó. Ponto alto em cima de correntinha, sem pular nenhum. Faço mais quatro. E assim, eu vou dar sequência ao meu trabalho. Do três... E quatro. Duas correntinhas. E novamente, pulo dois de base, venho na terceira correntinha e faço mais um quadradinho. Dei início à minha primeira carreira do nosso trabalho. Agora, eu vou passar a pontuação pra vocês pelo gráfico. Eu gosto de fazer sempre o início, pra pessoa ver como inicia, tá? Que muitos não conseguem fazer. Então, eu faço o que é pra ter uma noção. Agora, eu vou passar a pontuação pra vocês pelo gráfico. Então, vamos lá. A nossa primeira carreira, ó. Eu fiz aqui, fiz junto com vocês, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui 19 pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos e um quadradinho. Agora, vou dar sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com vinte e oito pontos altos, um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. E termino a carreira um com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Termino a nossa primeira carreira com vinte e dois pontos altos. Então, aqui está, pessoal. Ó, primeira carreira. Eu já tinha trazido ela feita já, já estava pronta. Então, fiz junto com vocês. Voltamos aqui na quinta correntinha. E fizemos aqui 19 pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho. Fiz aqui um total de dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis. Vinte e oito pontos altos, um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez. Treze pontos altos aqui, mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e mais um quadradinho. E terminei a nossa carreira um com vinte e dois pontos altos. Agora, nós vamos pra carreira dois. Então, agora, pessoal. Se eu fosse dar início pra cá, eu estaria com o gráfico assim. Mas eu vou virar o meu gráfico pra cá. Porque começamos aqui e eu vou fazer essa ponta, tá? Pra deixarmos pronta. Aí, depois, a gente vai, a gente vira o trabalho e vai até o final. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui no início da carreira dois uma diminuição. Apenas uma. Deixa eu fazer com vocês. Como vocês sabem, esse ponto eu nunca conto. Eu sempre conto a partir do próximo. Então, eu vou fazer aqui, ó. A partir do próximo aqui, ó. Ó. Vou fazer aqui três diminuições. Uma. Duas. Três. Diminui aqui por três pontos de base com pontos baixíssimos. Se eu for contar esse aqui, são quatro, tá? Então, ó. Vamos contar esse aqui. Um, dois, três, quatro. Eu, como conto a partir do segundo, eu conto três. Mas aí, fica a critério de cada um, tá? E aqui, depois da minha diminuição, eu vou subir com três correntinhas. E vou dar início à minha pontuação. A minha pontuação de pontos altos. Vou fazer aqui. Um total de dezenove pontos altos. Então, vamos lá pra carreira dois. Vou passar a pontuação pra vocês. Então, já fiz aqui com vocês a diminuição. E vamos fazer um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dezenove pontos altos e um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, mais um quadradinho. Dez pontos altos e dois quadradinhos. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, faremos um total de vinte e cinco pontos altos. Vinte e cinco. Um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. E treze pontos altos, tendo aqui também a minha diminuição. Então, vamos conferir pelo trabalho pronto. Eu sempre falo pra vocês que quando eu faço um trabalho, eu passo pelo gráfico. Quando o gráfico é visível, claro. Eu passo pelo gráfico e passo o trabalho pronto. Vocês confiram sempre pelo trabalho pronto. Porque, às vezes, no gráfico, passa alguma coisinha. Mas, no trabalho pronto, não. Aqui, não tem como errar. Porque, se eu vejo que não tá certo, eu desmancho, tá? Então, vamos lá. Vamos conferir a carreira dois. Fiz aqui a diminuição. Diminui por três pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas. E fiz um total de dezenove pontos altos. Um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez. Treze pontos altos, mais um quadradinho. Dez pontos altos, dois quadradinhos. Aqui, eu fiz um total de vinte e cinco pontos altos. Vamos contar. Dois, quatro, seis, oito, dez. Doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e cinco pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. E terminei a minha carreira dois com treze pontos altos. Observem que aqui também eu tive a diminuição. Me restaram um, dois, três de base, tá? Um, dois, três. Da carreira anterior. Então, vamos agora pra carreira três. A carreira três, eu também tenho uma diminuição. Então, vou fazer mais essa diminuição com vocês. Venho aqui no primeiro ponto, ó. Faço. Por um, vou no próximo. Dois, vou no próximo. Três. Diminuo por três pontos de base com pontos baixíssimos. Subo aqui com uma, duas, três. E dou início aqui a minha pontuação da carreira três. Vou fazer aqui um total de, deixa eu ver, dez pontos altos. Então, vamos lá. Vou passar pra vocês a pontuação pelo gráfico. Fiz aqui a diminuição com vocês. Diminui por três pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas e fiz dez pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos. Um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz aqui vinte e dois pontos altos. Um quadradinho. Treze pontos altos. Um quadradinho. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz aqui vinte e oito pontos altos. Um quadradinho. E terminei a minha carreira três com dezesseis pontos altos. Vamos conferir a carreira três. Diminui aqui pelos três pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas. E fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos. Um quadradinho. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos. Um quadradinho. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz um total de vinte e oito pontos altos. Vinte e oito. Um quadradinho. E terminei a minha carreira três com dezesseis pontos altos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu conferir no meu gráfico. Exatamente, dezesseis pontos altos. É que eu fiquei em dúvida da diminuição aqui. E tive aqui também, no final da carreira três, eu tive a diminuição aqui, ó. Por três pontos de base, tá? Então, teve diminuição no início e no final da carreira. Agora, nós vamos pra carreira quatro. A carreira quatro, eu não tenho aumento nem diminuição. Vou subir direto com três correntinhas e vou fazer um total de dezesseis pontos altos. Isso, dezesseis pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, um quadradinho. Dezesseis pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, um quadradinho. Dezenove pontos altos, um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. E termina a carreira quatro com sete pontos altos, também sem aumento e sem diminuição. Vou fazer a minha aqui e já retorno. A carreira quatro, pessoal, eu subi direto aqui, ó. Não tive aumento nem diminuição. Subi direto com três correntinhas e fiz um total aqui de dezesseis pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez. Treze pontos altos, um quadradinho. Aqui eu fiz um total de dezenove pontos altos, tá? Aqui, ó. Dezenove pontos altos. Um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. E terminei a minha carreira quatro com sete pontos altos, também sem aumento e sem diminuição. Agora, nós vamos pra carreira cinco. A carreira cinco também não tem aumento nem diminuição, vou subir reto aqui, ó. Com três correntinhas, vou fazer sete pontos altos, um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. Dezesseis pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos e quatro quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu farei vinte e cinco pontos altos, vinte e cinco. Dois quadradinhos e termino a minha carreira cinco com dez pontos altos, tenho aqui também a minha diminuição. Então, vamos conferir a carreira cinco. Subi com três correntinhas, ó, não tive aumento nem diminuição e fiz sete pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez. Treze pontos altos e quatro quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco pontos altos, dois quadradinhos. E terminei a minha carreira cinco com dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Observem que aqui eu tive a diminuição, me restaram três pontos de base da carreira anterior. E agora, nós vamos dar início à carreira seis. A carreira seis, eu vou fazer uma diminuição por seis pontos de base. Seis, não. Acho que é nó. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vou diminuir aqui, ó. Não conto esse, porque ele já está na agulha, vou contar a partir do próximo. Então, vou diminuir aqui por uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove pontos de base com pontos baixíssimos. Contando o primeiro aqui, que eu não conto, nunca conto, são dez. Mas fiz uma diminuição por nove. Aqui, em cima do nono aqui, eu vou subir com três correntinhas. E vou fazer aqui a minha pontuação de quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Faço duas correntinhas, laço meu fio, pulo o quadradinho aqui, que dá um, dois de base. No terceiro aqui, eu fecho com ponto alto e formo o meu quadradinho, tá? Então, dei início aqui à carreira seis. E eu já retorno mostrando toda a pontuação pra vocês. Então, aqui, pessoal, na carreira seis, eu fiz com vocês a diminuição. Diminuímos por nove pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos e um quadradinho. Parei aqui. E agora, dando sequência, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, dezenove pontos altos, dois quadradinhos. Treze pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, mais um quadradinho e mais treze pontos altos. Um quadradinho. E termino aqui a carreira seis com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Termino a carreira seis com dezenove pontos altos. Então, vamos conferir a carreira seis. Fiz aqui a diminuição com vocês, né? Por nove pontos de base. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos, dois quadradinhos. Treze pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, mais um quadradinho. Mais treze pontos altos, um quadradinho. E terminei a carreira seis com dezenove pontos altos, tá? Dezenove. Terminou reta, sem aumento e sem diminuição. Agora, nós vamos pra carreira sete. A carreira sete, eu tenho uma diminuição, apenas uma. Vou diminuir por três pontos de base, com pontos baixíssimos. Vou subir com três correntinhas e vou fazer dezesseis pontos altos. Um quadradinho. Mais dezesseis pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Vinte e dois pontos altos, um quadradinho. Dezesseis pontos altos, um quadradinho. E termino com sete pontos altos. Observem que aqui, no final da carreira sete, eu tenho um aumento. Um aumento de final de carreira. Então, vamos conferir a carreira sete. Fiz aqui a minha diminuição, ó, por três pontos de base, com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas e fiz dezesseis pontos altos. Dezesseis. Um quadradinho e repetir aqui, mais dezesseis pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Aqui eu fiz um total de vinte e dois pontos altos, um quadradinho. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, um quadradinho. Aqui eu fiz só quatro pontos altos, mas nós vamos precisar de sete. Então, eu vou fazer um aumento junto com vocês. Um aumento de final de carreira. No início nós não tivemos, mas no final vamos ter, sim. Apenas três pontos altos. Então, eu faço aqui. Fiz meus quatro pontos altos. Vou fazer o meu aumento. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio. Venho aqui na minha quinta correntinha e faço um ponto alto. Tá? Aqui já tá escuro, porque tá chovendo, eu já não enxergo direito, não imaginem. Então, fiz aqui, ó. Com o da virada, já tenho dois. Já tenho dois pontos altos com o da virada. Vou na próxima correntinha do meu aumento. E faço o meu terceiro ponto alto. É o que eu preciso para o meu aumento. Agora, eu vou fechar aqui, ó. Nesse ponto alto que estávamos trabalhando da carreira sete, na mesma carreira que estamos trabalhando. No pezinho dele aqui, ó. Aqui. Eu vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei. Agora, eu viro o meu aumento de ponta cabeça. Ó, observe que estamos trabalhando ele para baixo agora, embaixo. De ponta cabeça. Vou caminhar aqui com pontos baixíssimos. Por toda a extensão. Aqui embaixo, ponto por ponto, sem pular nenhum. Nas laterais também. Até chegar lá no topo, onde eu vou dar início a minha carreira oito. Ó, cheguei aqui, ó. Sempre com pontos baixíssimos, sem apertar muito ponto, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Fizemos o nosso aumento. Deixa eu pôr aqui para visualizar melhor. Então, ficamos aqui com o aumento. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Era o que eu precisava para o final da minha carreira. E agora, nós vamos dar início a carreira, deixa eu ver aqui, eu acho que é oito, né? Exatamente. Vamos dar início a carreira oito. A carreira oito, pessoal. Eu não tenho aumento, não tenho diminuição. Subo com três correntinhas e faço sete pontos altos. Um quadradinho, treze pontos altos, um quadradinho. Vinte e oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Exatamente. Vinte e oito pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Dez pontos altos, mais um quadradinho. E termino a minha carreira oito com dezesseis pontos altos e no final eu tenho uma diminuição. Então, vamos conferir a carreira oito. Subi direto aqui com três correntinhas e fiz um total de sete pontos altos, um quadradinho. Dois, dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos, um quadradinho. Aqui, eu fiz um total de vinte e oito pontos altos. Daqui, aqui, vinte e oito pontos altos. Um quadradinho, sete pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. É o final da minha carreira oito. E observem que teve aqui a diminuição. Me restaram três pontos de base da carreira anterior, tá? O início não teve diminuição, mas o final sim. E agora, nós vamos pra carreira nove. A carreira nove, pessoal, eu já começo com uma diminuição bem grande. Bem grande não, é uma diminuição até considerável. Vamos diminuir aqui, ó. Contando a partir do próximo, nove pontos de base com pontos baixíssimos, ó. Contando a partir do segundo aqui, ó. Então, vamos lá. Diminuo um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Pronto. Fiz aqui a minha diminuição. Subo com três correntinhas e vou fazer um total aqui de sete pontos altos. Eu já volto mostrando a pontuação. A carreira nove, eu fiz aqui com vocês a diminuição. Diminui aqui por nove pontos de base com pontos baixíssimos. Subi três correntinhas e fiz sete pontos altos. Um quadradinho e mais sete pontos altos. Um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos. Cinco quadradinhos. Dez pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. E termino a carreira nove com dez pontos altos. Então, vamos conferir a carreira nove. Então, está aqui a diminuição que eu fiz com vocês, né? Caminhamos por nove pontos de base. Subi com três correntinhas e fiz aqui um total de sete pontos altos. Um quadradinho e repeti sete pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. Aqui, sete pontos altos. E um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. E terminei a carreira nove com dois, quatro, seis, oito, dez. Observem que aqui no final da carreira nove eu não tive diminuição. Foi uma carreira, foi reta. Tá? E agora nós vamos pra carreira dez. Dez, deixa eu ver se é essa mesmo. Sim, carreira dez. Carreira dez, meus amores, eu vou ter apenas uma diminuição por três pontos de base, ó. Venho aqui no próximo ponto, ó. E já faço uma diminuição. Uma diminuição por um ponto. Um, por dois, e por três. Com pontos baixíssimos. Aqui em cima do terceiro eu subo com três correntinhas e dou início a minha pontuação. A carreira dez eu fiz com vocês aqui a diminuição. Então, diminui por três pontos de base, com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas e fiz sete pontos altos. Um quadradinho, sete pontos altos, um quadradinho e mais sete pontos altos. Um quadradinho. Dezesseis pontos altos aqui. Dezesseis. Um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho. E termino a minha carreira dez com dez pontos altos. Então, vamos conferir a carreira dez. Fiz aqui a diminuição, subi com três correntinhas e fiz sete pontos altos. Dois, quatro, seis, sete. Um quadradinho. Repeti aqui sete pontos altos, um quadradinho. Mais sete pontos altos, um quadradinho. Aqui eu fiz dezesseis pontos altos. Dezesseis. Pra quem não sabe, quando dá ponto alto em cima de quadradinho, são dois dentro. Porque dentro tem duas correntinhas. Então, são sempre dois pontos altos dentro do quadradinho, tá? Então, totalizei aqui dezesseis pontos altos. Um quadradinho. Um quadradinho, sete pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, mais um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho. E terminei a minha carreira dez com dez pontos altos, ó. Não teve aumento e nem diminuição. Terminou reta com a carreira nove. E agora, nós vamos pra carreira onze. A carreira onze, pessoal, eu não tenho aumento, não tenho diminuição. Subo com três correntinhas e faço treze pontos altos. Dois quadradinhos. Sete pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos, 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 um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, e termino a carreira onze, com dez pontos altos também sem aumento e sem diminuição. Então, vamos conferir a carreira onze. Prestem bem atenção aqui no meio, ó, que aqui tem muita pontuação repetida, são muitos pontos aqui com quatro pontos altos separados por um quadradinho. Então, aqui no total, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete bloquinhos com quatro pontos altos separados por um quadradinho, tá? Vou passar a pontuação devagar pra vocês, pra não ter erro. Então, vamos lá. A carreira onze, eu subi aqui com três correntinhas, ó, não foi reta, não teve aumento nem diminuição. Fiz dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos, dois quadradinhos. Sete pontos altos, um quadradinho, quatro 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 pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos e mais um quadradinho. E aqui eu terminei a carreira onze com dois, quatro, seis, dez pontos altos, tá? Isso, também terminou reta, não tive aumento, não tive diminuição. Agora, nós vamos fazer a carreira doze. A carreira doze é reta. Ela inicia reta. Inicio com três correntinhas, não tem aumento, não é diminuição. E faço dez pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos e dois quadradinhos. Sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho. Dez pontos altos e dois quadradinhos. E termino a carreira doze com dez pontos altos, no final eu tenho a diminuição. Então, vamos conferir a carreira doze. Subi aqui direto, ó, com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos e mais dois quadradinhos. Sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e dois quadradinhos. E terminei a minha carreira doze com dez pontos altos. Observem que aqui, ó, aqui eu tive a diminuição. Sobrou um, dois, três pontos de base da carreira anterior. E agora, vamos pra carreira treze. Na carreira treze, pessoal, eu vou fazer a diminuição por três pontos de base. Então, eu conto a partir desse aqui. Um, dois, três. Fiz aqui a minha diminuição com pontos baixíssimos. Aqui, eu vou subir com três correntinhas e vou dar início à minha pontuação. Vou fazer aqui dez pontos altos e já retorno com toda a pontuação. Na carreira treze, eu fiz aqui a diminuição com vocês, né, ó. Diminui por três pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas e fiz dez pontos altos. Um quadradinho, mais dez pontos altos, um quadradinho. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, eu faço vinte e dois pontos altos. Um quadradinho, dez pontos altos, um quadradinho. E termino a carreira treze também com dez pontos altos e com uma diminuição. Então, vamos lá. Vamos conferir a carreira treze. Diminui aqui por três de base, três pontos de base. Subi com três correntinhas. E fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um quadradinho. Aqui, eu fiz um total de vinte e dois pontos altos, vinte e dois. Um quadradinho, dez pontos altos, um quadradinho. E terminei a carreira treze também com dez pontos altos. Observem que restou aqui a diminuição, ó. Me restaram um, dois, três pontos de base da carreira anterior. E agora, nós vamos pra carreira quatorze. Na carreira quatorze, pessoal, eu vou fazer uma diminuição bem grande. Eu vou diminuir quinze pontos altos contando a partir do segundo aqui, ó. Não vou contar o primeiro, como vocês sabem que eu não conto, contando a partir do segundo aqui, ó. A partir desse. Eu vou fazer uma diminuição por quinze pontos de base. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa, aqui tá difícil. Seis, sete, oito, nove. Vamos até quinze pontos. Aqui dentro, dois, até entrar quinze pontos, tá? E já retorno. Então, eu fiz aqui a diminuição. Sem contar o primeiro ponto, a partir do segundo, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Em cima do décimo quinto aqui, eu vou subir com três correntinhas. E aqui eu vou dar início à minha pontuação. A carreira quatorze, pessoal, eu nem vou passar pelo gráfico, porque ela é só isso aqui, ó. Ela é bem curtinha, então, não tem necessidade. Então, eu fiz aqui a diminuição com vocês por quinze pontos de base, com pontos baixíssimos. Em cima do décimo quinto aqui, ó. Observem que aqui, ó, um, dois, três, aqui, ó. Aqui eu iniciei. Então, quinze pontos. Em cima do quinze, do décimo quinto ponto, eu subi com três correntinhas. Eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, um quadradinho. Aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, um quadradinho. E terminei a carreira quatorze também com dez pontos altos. E aqui me restou toda essa diminuição. A mesma coisa do início da carreira, tá? Todos essa pontuação aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze também. Tá, meus amores? Agora, nós vamos pra carreira quinze. A carreira quinze, pessoal, eu também não vou passar pelo gráfico, porque ela é só isso aqui, ó. Ela é curtíssima. Então, aqui, ó, eu iniciei ela com uma diminuição. Diminui por três pontos de base com pontos baixíssimos. Em cima do terceiro, eu subi com três correntinhas. E fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. E terminei com dez pontos altos. E aqui também teve a diminuição. Me restaram três de base da carreira anterior. Essa é a carreira quinze. E agora, nós vamos fazer a última carreira desse lado. Terminando a ponta da rosa. Que é a carreira dezesseis. A carreira dezesseis, eu vou diminuir por seis pontos de base. Faço aqui, alongo um pouquinho o meu fio, pra não esticar. Não preciso fazer correntinha. Pulo esse, vou a partir do segundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando eu falo que eu pulo esse, é que eu não conto, tá? Seis. Fiz a minha diminuição por seis de base. Subo com três correntinhas. E dou início a minha pontuação. Vamos ver aqui quantos pontos altos vamos precisar na carreira dezesseis. Então, fizemos aqui a diminuição. E vou fazer o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço um total aqui de vinte e dois pontos altos. Pronto, pessoal, está pronta a nossa rosa, a ponta da nossa rosa, a primeira ponta. Então, fiz aqui a diminuição com vocês, com seis pontos de base, por seis pontos de base, subi aqui com três correntinhas, ó. E fiz um total de vinte e dois pontos altos. Vinte e dois. Aqui também me restaram seis de base, tá? Então, agora aqui já terminamos a primeira ponta, né? Da rosa, da primeira rosa. Agora a gente corta. E prende aqui o nosso fio. E agora nós vamos dar início ao outro lado. Vamos ver aqui como ficou. Perfeito, ó. Ponta da nossa rosa. Olha. Agora vamos dar continuidade do outro lado. Então, pra dar início ao nosso trabalho, nós terminamos aqui, né? Acabamos de fazer aqui. Eu nem vou virar o trabalho, do jeito que está aqui, ó. Terminei. Venho aqui, ó. Onde iniciamos. Nessa linha aqui, ó. Eu deixo sempre o fio, sempre pra mim basear. Eu nunca corto e arremato ele antes. Porque é aqui que a gente vai dar início. E eu vou continuar pontuando. Terminamos aqui a carreira dezesseis. Eu vou continuar pontuando agora a carreira dezessete, tá? Então, aqui, meus amores, ó. Onde tá a linha aqui, ó. Bem no primeiro ponto, ó. Aqui. Eu vou amarrar o meu fio aqui. Aqui eu vou prender. E vou subir com três correntinhas. E vou fazer vinte e dois pontos altos. Observem que eu prendi aqui e fiz as três correntinhas. Já subi. Eu vou colocar esses dois fios pra trás aqui, ó. E vou já escondendo o fio, tá? Vou fazendo toda a pontuação. Eu não vou fazer aqui porque eu estou numa posição ruim. Eu não consigo fazer e também não enxergo tão longe assim. Então, eu vou fazer aqui vinte e dois pontos altos. E vou aproveitar e já vou escondendo esses dois fios aqui junto com os pontos altos que eu vou fazer. Ok, pessoal? Já retorno. Então, aqui, pessoal. Amarramos aqui, ó. Já arrematei o fio. Fui escondendo entre os pontos, ó. A pontinha dele aqui onde eu cortei. Escondi por alguns pontos, ó. Não precisei esconder por muitos, não. Cortei aqui. Fiz aqui os vinte e dois pontos altos, ó. Aqui iniciamos o trabalho. Carreira dezessete. Agora, eu vou passar pra vocês pelo gráfico a pontuação da carreira dezessete. Então, demos início lá e fizemos, ó. Essa aqui. Isso. Essa é a dezoito. Essa é a dezessete. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos lá. Fizemos aqui, ó. Amarramos o fio lá e fizemos um total de vinte e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que dá vinte e dois pontos altos. Agora, vamos dar continuidade à carreira dezessete. Fazemos agora um quadradinho. Dez pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, um quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, nós vamos fazer trinta e um pontos altos. Trinta e um. Dois quadradinhos. E termino a carreira dezessete com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Também termino com vinte e dois pontos altos. Vou fazer a minha aqui e já retorno. Pronto, meus amores. Fiz a minha carreira dezessete. Iniciei aqui com vocês, não. Fiz vinte e dois pontos altos. Fizemos juntos aqui. É o início. Onde eu amarrei o fio. Depois, mostrei pra vocês que fiz vinte e dois pontos altos. Aí, dei continuidade. Com um quadradinho, dois, quatro, seis, sete, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, sete pontos altos. Um quadradinho. Aqui eu fiz um total de trinta e um pontos altos, trinta e um pontos altos. Dois quadradinhos e terminei a carreira dezessete também com vinte e dois pontos altos sem aumento e sem diminuição. Então, por hoje ficamos por aqui, meus amores. E no vídeo dois, eu volto com a carreira dezoito, tá? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, beijos, tchau, tchau.